Logo em Alencar Souza Notícias Grande Torneio de Futebol do Colégio Dom Pedro I Dia 17 de novembro de 2013 no estádio Joseph Lane Colônia Vitória Entre Rios Inscrição R$ 80,00 Premiação Primeiro lugar um boi Segundo lugar um carneiro Terceiro lugar um porco Quarto lugar duas caixas de cerveja em lata Os formandos 2013 agradecem a todos Logo em Alencar Souza Notícias